E galera, beleza? Fiquem falando, é o Nerdron, galera, dessa vez aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Bedrock, sim! E bom, galera, dessa vez aqui trazendo pra vocês mais uma atualização beta aqui no Minecraft Bedrock. Não é qualquer atualização beta, é uma atualização beta, a primeira beta da 1.19, aê! Bate palma! Ok, bati meu... É minha mão no meu joelho, mas ok. E bom, galera, atualização 1.19.0.20, primeira atualização beta aqui do T-Wire Update, sei lá como é que faz esse troço, não sei falar inglês, não sei pronunciar inglês, será que isso é que isso que fala pronunciar, sei lá, como é que fala. E bom, essa atualização lançou agora há poucos, faz uma hora da hora que eu tô gravando esse vídeo aqui agora. E bom, eu já vi que alguns de vocês já baixaram, eu olhei aqui na aba de amigos e já vi que estavam jogando essa versão 1.19.0.20. E tá, se vocês quiserem que eu já jogue comigo, adiciona eu aí, tá bom? E coloca sua Gamer Tag na descrição, tá bom? Vou tá adicionando aqui, tá bom? Beleza? Então é isso, até essa vez aqui, não é só além de a vídeo que eu tô trazendo, eu vou também dar uma pequena review aqui do que foi adicionado. A Xangelog eu vou tentar colocar aí na descrição, tá bom? Talvez não no primeiro momento que vocês vi, talvez mais anúncio. Eu coloque a Xangelog, o link da Xangelog aí na descrição do vídeo, tá bom? Vocês lembram que eu não vou falar tudo o que eu li nela na Xangelog, pra quem não sabe, a Xangelog é um lugar lá onde tá todas as coisas que foram adicionadas em tal versão do Minecraft, tá bom? Então, vamos ver aqui o que é que foi adicionado o nosso MCP 1.19.0.20. Então, como vocês já sabem, provavelmente vocês já sabem, foi adicionado um novo bioma, sim, um novo bioma de mangos, acho que é, mangos, sei lá, mangos, bioma de mangos. Foi adicionado um bioma de mangos, sabe? Ok, já vocês entenderam, e eu caí aqui. Isso aqui tá ficando andando pra trás. Bom, vou terminar o vídeo aqui mesmo. E foram adicionados novos textos na tela inicial do The WarpDate. Aqui. E também adicionado um bloco de tijolo de lama. Véi, mais uma vez que eu tava esquecendo de falar que era pra falar no começo do vídeo. Eu não baixei ainda a versão nova, galera. A 1.19.0. Eu não baixei ainda a versão nova. 1.19.0.20 Eu estou jogando agora, gravar o vídeo. Eu tô usando a 1. Não, tenta colocar. Ó, velho. Não sei se eu soube. Beleza, quando você soube aqui. E bom, uma vez aqui é que eu não tô jogando aqui na versão 1.19 ainda. Como vocês podem ver, eu tô usando a versão oficial, que nas minhas versões betas é fácil de identificar que tem umas coisas escritas em cima da tela. E bom, eu estou jogando aqui na versão 1.18.1, velho. Essa versão acho que foi do ano passado. Tô nela ainda. Estão em abril, velho. Eu tô desatualizado. Mas eu acho que vou baixar aqui a 1.19.0.20 depois. Mas eu não vou mostrar os blocos, não. Que foram adicionados. Vai tá... É, você já vai mostrar. Então, não tem necessidade. E bom, já falei que foi adicionado um bloco de tijolo de lama. E também foi adicionado bloco de lama compactado, velho. E também vem correções de bug, né? Correções de bug, como você sabe. Normal, toda meta tem umas correções de bug aí. E bom, velho. Essa nova versão aqui do Tewire Update Promete, hein? Vou estar trazendo mais vídeos de atualização aqui no canal. Mostrando aqui as coisas que foram adicionadas. Ou pelo menos as principais. Algumas coisas aí, tá bom? Eu não mostrei tudo, tá bom? A Xangelog, lembra, o link tá na descrição, tá bom? Se eu lembrar. Se eu não lembrar, cobra nos comentários pra eu colocar aqui a Xangelog, tá bom? Pra eu estar colocando pra vocês verem, tá bom? Então, é isso, galera. Vou ficar por aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal. E se você quer o Kiki paraquedas, esse é o canal que eu trago mod, eu trago adorn. Principalmente cítico, eu trago bastante, vocês gostam. Atualização, textura, essas coisas do Minecraft aqui, tá bom? Bedrock, tá bom? Então, é isso. Valeu, falou, fui. Até a próxima, fui.